Licença! Opa, desculpa! Caramba! Quem mandou você entrar aqui? Eu não gosto que ninguém entra na minha sala sem minha autorização! Tá bom, eu vim trazer o relatório que o senhor pediu, chefe! Manda no e-mail! É pro final do dia, é isso! Vai embora! Tá certo, desculpa! Sigilo total! Você não pode falar e vazar nada aqui sobre a gente! Minha boca é um túmulo! Mas assim, você nunca vai me assumir? Tô cansada de ficar com sigilo! Vô, mas você sabe da minha situação em casa e esposa? Três filhos e um fora do casamento? Porra, tá bom. Você não gosta mais de mim aí? É claro que eu gosto! Isso é essa? Não! A partir de hoje, nós temos uma nova gerente comercial no time, Sibeli Dias! Ah, não acredito! Obrigada, chefe! Pra mim é uma honra trabalhar com vocês! Pernos dois meses, chefe! Eu já fui promovida! É, isso se chama competência, tá bom? Eu tenho certeza que nós vamos construir uma linda história juntos! Com certeza!